Hoje eu vou tentar fazer o impossível nesse jogo, sério, é exatamente isso que você viu no thumbnail e que você leu no título, eu vou tentar ganhar a partida somente usando milhos, milhos e repolhos na verdade pra ser mais exato, vocês vão entender mais ou menos no decorrer da partida, eu vou tentar ficar num lugar me curando, me curando, me curando, o gás vai fechar completamente e eu vou tentar ganhar a vitória royale, mano, vai ser um tanto quanto complicado e cara, se você gostou da ideia do vídeo, eu já vou pedir pra você deixar o like aí, e se você não é inscrito ainda no canal, dá essa moral pra mim, vai, dá uma chancezinha aí, vai me ajudar muito e cara, eu tô muito feliz que o canal tá crescendo legal, estamos quase atingindo 250 mil inscritos, cara, é um marco incrível, então muito, muito obrigado a você que é inscrito no canal e se você se inscrever, muito obrigado também, tá? E eu gostaria de aproveitar pra agradecer todo mundo que usa o meu código na loja, tá? Hoje, inclusive, veio essa skin incrível aqui da Loser Fruit, e olha que skin linda, mano, ela é perfeita pro nosso vídeo de hoje, né, não é bem uma fazendeira, mas tem a ver com frutas, então, tá, milho não tem a ver com fruta, mas enfim, vocês entenderam. Eu vou tá mandando ela de presente agora aqui pra um apoiador, porque ele me mandou lá no Instagram, mostrando que ele usa o código derponse na loja de itens, isso me deixa muito feliz e tá indo aqui pro Arkea, então, Arkea, espero que você goste desse presente aqui, tá, tá indo com todo carinho do mundo, e se você quiser ter a chance também de ganhar um presentinho da loja de presente, é só você mandar uma foto lá no meu Instagram, mostrando que você me apoia, que você usa o código derponse na loja de itens, tá? Meu Instagram é derponse na loja de itens, agora vamos parar de enrolação, eu sei que eu comecei esse vídeo de uma forma um tanto quanto diferente, mas enfim, muito obrigado a todo mundo que me apoia, tá? A Loser Fruit mesmo, eu vou tá mandando mais umas duas ou três ainda hoje, beleza? Então fica ligado aí que vai ter muito mais, agora o editor pode soltar a intro e let's go! Tá, rapaziada, se liga só, pra começar essa missão que a gente tem que cair na fazenda, porque é o seguinte, você vai coletar muito milho, e se você não sabe, o milharal ele dropa milho, é incrível isso, a temporada 3 tá muito massa, e ó, e hoje eu tô aqui com o Eduardo, mais conhecido como o Error das Novinhas, Eduardão, véi... Estou aqui também com o Victor Sun, mais conhecido como o Vitinho, criador de mapas de criativo, e também estou aqui com o Vini, o editor, mais conhecido como o editor do Derno, é, rapazão, tô com uma squad brabíssima aqui, rapaziada, aí se liga só, olha isso, eu vou mostrar pra vocês, peraí, deixa eu pegar essa caixinha aqui, ó, o Vitinho já tá ali sobrevoando, é o da Atena, ó, quando a gente bate no milharal, olha só, cai milho, mano, isso é incrível! Mano, isso é muito incrível, olha só, o Vitinho vai passar aqui, ó, olha por que que o Vitinho tá ali, mano, o meu squad é treinado, olha isso, olha lá, olha os milho aparecendo, olha os milho aparecendo, rapaziada, olha quanto milho! E ó, o interessante de cair em fazenda, é porque o seguinte, além dos milhos, a gente tem aqui a plantação de horta, de repolhos, e ó, eu vou até regar esse aqui pra me colher ele mais saudável, calma aí, aí, ó, 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 agora eu pego ele, que ele vai dar mais vida porque eu reguei ele, tá ligado? É claro! Rapaziada, ok, ó, eu tô começando a farmância já, eu dropei os outros itens porque o meu foco é pegar repolho e milho, na verdade, mais milho do que repolho! Ah, o cara parado ali, Eduardo, tem arma, eu não tenho arma, calma aí, calma aí, deixa eu pegar aqui, calma aí, a hora certa, Eduardo, a hora certa, 3, 2, 1, é, não era a hora certa! É o cara me focando nervoso aqui, Eduardo! Nossa, ele tava com arma boa, mas Eduardo, eu deixei o cara com muito pouca vida, eu acho que é o que você derrubou, se pá, mas ok, boa, 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 rapaziada, se liga só, antes de eu continuar o farm na fazenda, eu vou ter que eliminar esses caras aqui, tá, ah, o rapaziada, o cara tá aqui, eu não tenho muito material, mas como a gente é meio vida louca, a gente vai, tomou ele, ok, valeu, rapaziada, ó, já conseguimos farmar quase que a fazenda inteira, fechou nossa safe, então a gente deu um pouco de sorte, e agora a gente vai vir pra esse ponto aqui, porque esse ponto aqui tem muito, Alimento! E ó, aqui a gente tem maçã também pra coletar, então isso aqui vai ajudar demais, esse local aqui, só que eu preciso ficar full primeiro, que eu não tô com a vida full, vou coletar essas maçãzinhas aqui, que vai ser menos útil do que as outras coisas, mas de boa, olha só, se eu bem me entendo, aqui tem uma plantaçãozinha de repolho também, isso vai ser muito útil, o squad tá inteiro vivo, mano, esse squad é incrível, não tem nem o que falar, vai dar certo a partir daqui, se você acredita, deixa no site aí, o que você acha? Vai dar certo, não vai, porque mano, quando bater a tempestade, na verdade, na verdade, eu preferiria que não tivesse safe, porque dessa forma não ia ter a chance de ninguém aparecer aqui, Isso pode ser um problemaço, visto que a maioria da gente tá tudo desarmado, porque a gente tá só farmando, isso seria um problemaço, mas de boa Eita, rapaz, olha o tamanho desse repolhão aqui, mano, olha o tamanho dele, mano, isso aqui regaram ele, certeza, pera aí, vou até regar mais um pouquinho, esse aqui é premiado, na moral, ó, saiu um morango do dedo do repolho Caraca, cheguei aqui, o fazendeiro vindo e tá, achou um monte de repolho no lugar aqui, mano, ok, cara, tá dando muito certo isso aqui, a safe fechou completamente aqui, então eu acredito que não vai ter um problema tão grande A gente deu um pouco de sorte, tá, confesso, mas ainda assim preferiria que eu estivesse tomando gás já, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando o local ali que vai acontecer tudo, vocês vão entender já já Olha só, rapaziada, aqui é o local onde vai acontecer tudo, tá, ó, a gente separou muita madeira, aqui, tá, várias madeiras pra gente ficar reabatecendo fogo Aqui, eu tô separando os itens, né, ó, aqui temos repolhos, aqui bandagem, medkit ali, coco, banana e, cara, o interessante é que o milho, ele vai subir na vida muito rápido, muito rápido, o milho é muito OP O repolho também é muito OP, os outros nem tanto Rapaziada, então se liga só, eu acho que tá chegando a hora, 40 segundos, pro gás sair fora do local que eu preciso ficar E esses aqui foram os meus fazendeiros, é, vamos deixar um F em memória a eles no chat, porque agora eles vão de base, ok, 8 segundos, adeus meus fazendeiros, adeus, vamos tentar, vamos tentar ver o que vai acontecer aqui Tchau, obrigado, falou, entra aí Agora começa, rapaziada, agora começa a grande sacada do negócio, tenho muito milho, tenho mais de 60 milhos aqui, na verdade 50 e poucos Eu vou começar com as maçãs, rapaziada, se liga só, o gás vai começar a bater acho que 5 de dano, meu squad já foi de base E ó, deixa eu ver quanto tá batendo de dano, é, 5 de dano, tá batendo 5 de dano Eu vou guardar um pouco da fogueira ainda, que eu, agora, agora eu vou começar a usar muita maçã, calma Tá indo bem, tá indo bem, só, e ó, o interessante é que só tem um squad, rapaziada do céu Parece que é muita coisa, mas acaba muito rápido, olha como acaba rápido minhas coisas Tá, o gás ainda tá muito grande, mano, se isso aqui tá dando certo, velho, deixa o seu like nesse vídeo aqui, mano Ai, caraca, minha vida tá muito, nossa, apagou de, mano, a fogueira ela apaga depois de um tempo, tá, eu acabei de descobrir isso Não adianta eu ficar reabastecendo ela, não, nossa, eu tenho muito repolho, rapaziada, eu tenho muito repolho E os milho nem começou a ser usado ainda, o milho é o mais importante disso tudo Rapaziada, o gás já saiu mais uma vez, e mano, se você não é inscrito no canal ainda, tá esperando o que, mano Olha que doideiro que a gente tá fazendo aqui, mano Mano, do céu, 4 vivos, a safe tá minúscula já Mano, eu tô ficando nervoso, tá, eu tô ficando muito nervoso Saiu o último gás, acho que é o último gás esse aqui, não? Não, é quase, é o penúltimo gás, rapaziada, penúltimo gás Vai safe, vai safe, arrebenta com esses caras, eu tenho um minuto, mano Rapaziada, eu não sei se eu tô acreditando não, tá, sinceramente Eu não consigo mais acender a fogueira, assim que a fogueira apagar aqui já era Calma aí, ah, apagou, já era Ah, tem, 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 boa Agora é o último, é mais um minuto, é um minuto Não vai dar, os caras vão conseguir sobreviver Os milhos já eram, é hora de deixar o F Mas aparece a vitória na tela, mano, aparece a vitória na tela Aparece a vitória na tela Ah, não, mano, segundo colocado, velho, meu Deus do céu Cara, mas esses vídeos que dá, que, mano, o que esses caras devem estar pensando? Olha isso, mano, faltou essa safezinha só, mano Tava menor que isso, mas quando acaba fica maior Tá, mano, vale o like, tá É, vamos, foi só a primeira tentativa Agora vai dar certo, tenho certeza Não Olha só, dessa vez, diferente da outra É, temos aqui Cinco, oito, mais de dez kits Milho Temos, temos quinze, trinta, sessenta, setenta Mano, setenta e oito milhos dessa vez Naquela hora a gente tinha quarenta e nove E o milho é o mais importante, então eu acredito que a gente esteja bem Mano, repolho, a gente tem mais de noventa repolho, cara É impossível que não dê certo agora Na verdade, é impossível dar certo Mas ok, vamos lá Baseada tá batendo cinco de dano já Ok, de boa Eu fico um pouco nervoso, cara Porque a gente vê a vida caindo ali Meu Deus do céu, ok Eu não usei nada das outras coisas Ainda não sei do medkit e bandagem Vai dar, né? Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Ok, rapaz, agora eu acho que é hora de eu ligar a fogueira Matou um repolho Vou revezar bastante agora Pra economizar o máximo que der Dois vivos Deixa eu chamar uma bolinha ainda Tem que tomar mais um minuto Tá, eu não usei nenhum milho ainda Agora é hora dos milhos Bote peixe também Pega mais madeira Acabou Milho é muito bom, mano Tá, tem que trancar esses trinta segundos Madeira já era É a última Quase as últimas levas de fogueira É a última safe? Vai safe, fecha tudo Tem mais uma ainda Ah, não vai dar não, mano Acabou Ok Não vai trancar isso aqui, mano Não vai trancar Cadê a uma Ataca Ok Agora fechou safe, fala que fechou É a última? É a última Não é Tem mais uma ainda Já era então, rapaziada Vai dar Ai, mano Acabou 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 Ai, mano Do céu Não acredito Não acredito Mano Nasce outra Dois mil anos depois Depois de muita e muita e muitas tentativas Rapaziada Essa partida era o começo de um sonho Nessa partida aqui, diferente das outras Eu e os meninos começamos a tentar um negócio diferente Eu e o Eduardo caímos aqui A fazenda Enquanto eu e o Eduardo farmava os repolhos e os milhos Nós deramos os fazendeiros O Vitinho e o Tiagão caíram lá em português E o Pomar separadamente para farmar material Sim, material e maçã E resultou que a gente juntou 7 mil material nessa partida Muito milho Muito repolho E até peixe Cara, eu não sei se vai dar certo Mas essa aqui tem que ser a partida É a última leva de madeira Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tá acabando os milho, velho, tá acabando os milho, mano Peixe pra quantos? Cinco É agora, mano Caraca, conseguimos, mano Conseguimos, mano Eu não tô acreditando Não tô acreditando que isso deu certo Ai, mano Meu coração, rapaz Mano, pra vocês que estão assistindo esse vídeo, velho Estamos na tentativa Número 14 ou 15, mano Isso tá muito complicado E finalmente deu certo, cara, mano Não, sério Não, guys Eu tenho que agradecer o Thiago, o Eduardo e o Vitinho Mano, eles lançaram a brava farmando tudo pra mim Tá, sério Mano, sério Se você curtiu esse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito Sério, mano Olha o trabalho que deu Mano, sem zoar A gente começou a fazer esse vídeo aqui antes da meia-noite Acho que foi 11h30 Agora são exatamente 6h15 da manhã Só tentando ganhar dessa forma E aí, Vitinho Eu quero dormir Eu quero dormir também Desculpa Mas muito obrigado vocês três E obrigado você que tá assistindo esse vídeo até o final Cara, sério Incrível Use o código interposto Só agitem se você sentir confortável Beleza? Rapaziada Eu vou ficando por aqui agora Finalmente deu certo, cara Sério Bom, abraço Um beijo E tchau Obrigado